Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira Vamos agora fazer dois exercícios extras que estão no seu material, tá? Tem os exercícios da EA e em seguida tem os exercícios extras São um total de 21 exercícios para a gente ficar treinando o cálculo de resistência equivalente Eu vou fazer dois para você entender que quando for com um grau de dificuldade um pouco maior Você pode usar esse bisu para poder fazer estes exercícios, tá bom? Então fecha comigo aqui que você não vai se arrepender Olha essa questão número 15, tá? O 15 é o seguinte, aparece esse circuito aqui A DDP está entre A e B E aqui eu quero descobrir qual é a resistência equivalente Como é que a gente descobre a resistência equivalente quando está essa confusão aí que não dá para entender? A única coisa que eu consigo entender é que o 15 está em série com 30 Que o 10 está em série com 20 Mas eu não sei quem está paralelo com quem Não sei Então, bisu, primeiro, marcar os pontos Você vai procurar onde tem três junções de fios, tá? Então aqui tem três, já está o ponto A Tem três, já está o ponto B Opa, tem três aqui E tem um fio direto até o ponto A Então aqui também será o ponto A Aqui tem dois fios, três fios Aqui não pode ser ponto B porque tem um resistor aqui Não pode ser ponto A porque tem um resistor aqui E não pode ser ponto A porque tem dois resistores aqui Então tem que inventar um ponto para esse cara aqui Vai ser o C Aqui são dois fios, dois fios E a... Resolvi Agora eu vou reescrever este circuito Primeiro passo Coloque os pontos A e B Que são os pontos referência do circuito Ele quer saber a resistência equivalente entre A e B Então eu coloquei A e B E agora eu pego o C Como só tenho o C Então eu posso colocar ele aqui no meio Porque não tem que ficar falando de quem está mais perto Ele está mais perto dos dois Porque só tem ele Tá? Agora eu vou reescrever aqui O 20 está entre A e B Então entre A e B Eu faço aqui o 20 Não vou botar unidade para o desenho não ficar tão sujo, tá? Entre A e B também tem um de 30 Então entre A e B Vou desenhar aqui outra linha entre A e B E vou colocar aqui 30 Entre B e C Tem esses dois em série aqui Entre B e C Tem esse aqui que vale 45 30 mais 15, 45 Entre B e C Tenho 45 Entre A e C Tenho 30 Entre A e C Tenho um de 30 E entre A e C Tem outro de 30 Entre A e C Tem esse de 30 10, 20, 30, né? Então entre A e C Tem outro de 30 Esse é o melhor jeito de você resolver O desenho não ficar muito estranho Olha como ficou mais fácil agora Eu consigo ver claramente Que esse 30 está em paralelo com esse 30 Como eles são iguais Pega o valor de 1 e divide por 2 Então aqui vai dar 15 Então some isso tudo Eles estavam em paralelo Somem E aqui fica um único De 15 Entendeu o que eu fiz, né? Estava 30 um paralelo com o outro Se é 30 Iguais São iguais Então pega e divide pela quantidade 2 Agora 15 está em 7, 45 Então somando aqui 15, 45 Dá 60 Então aqui Resolvo Dá 60 Agora eu tenho 60 30 e 20 3 paralelos Vou fazer produto pela soma 2 a 2 Ou fazer pelo macete Esse não é o dobro desse Se um é o dobro do outro Pega o maior e divido por 3 60 dividido por 3 20 Então some E agora aqueles dois Se transformam em um único de 20 E agora eu tenho 20 em paralelo com 20 Ou seja A REC vai ser igual Como eles são iguais Pega o valor e divide pela quantidade 2 Então 20 dividido por 2 Dá 10 Esta é a REC Deste circuito Resposta aí Letra D Foi? Tranquilinho? Vamos fazer mais um Então transição e já volto Vem comigo Vamos resolver agora O 20 e o 21 O 20 é desse jeito aqui Tá? O ponto B Está aqui O ponto C Aqui O ponto A Aqui Ele quer saber a resistência equivalente Entre A e B Se você reparar Entre A e B Aqui não tem resistor nenhum Por esse caminho Então o B Aqui é B Aqui é B Aqui é B Aqui é B Então A e B estão se juntando Quando isso acontece Significa curto circuito no circuito todo É o caminho mais curto da corrente Que a corrente vai caminhar Então nesse caso aqui A REC É igual a Zero Fechado? Então a questão número 20 A REC é igual a zero Resposta letra alfa Foi? A questão número 21 Ele faz diferente Eu vou acabar desenhando aqui o circuito Porque ele utiliza o mesmo circuito Tá bom? Vamos lá A questão 21 Ele faz diferente Se o circuito da questão anterior Tiver o ponto C Quebrado A nova resistência equivalente vai ser Então aqui no ponto C Está quebrado Então não tem essa ligação mais direta Tá? Então galera Não existe mais esse ponto C Está quebrado E aqui é B Aqui é B E aqui é B Do mesmo jeito, tá? Onde tem três fios aqui? Olha só Tem aqui, ó Então aqui eu vou chamar de C Onde tem mais também? Tem aqui Vou chamar de D Tem o fio reto Aqui Três fios Vou chamar de D Aqui são dois fios só Aqui são dois fios só Ficou desse jeito aqui Agora a gente vai reescrever Este circuito Primeiro desenho quem? O A e o B Um distante do outro Então o A E o B Agora que vem um bizu legal, tá? Porque o circuito não fica muito estranho Na hora de desenhar Sempre o A e o B é bem distante, tá? Porque são os pontos de referência O C Está mais perto do B Ou mais perto do A? Eu vejo o C Mais perto do A Então pra não ficar estranho Vou desenhar aqui o C Perto do A E o D Está mais perto do B Então vou botar aqui Parado O que acontece Se eu colocar o C e o D ao contrário? O desenho fica feio Mas você consegue resolver também O que você não pode deixar de fazer É colocar os pontos de referência Distantes um do outro Porque os outros estarão entre eles Porque a resistência equivalente entre A e B Então tem que ser as pontas, tá? Eles devem ser as pontas O que vamos fazer? Entre A e C Eu tenho 5 mais 5 que estão em série Então entre A e C eu tenho 10 Vou colocar aqui 10 Colocando só os valores Para poder o desenho ficar muito carregado Entre C e D Eu tenho um de 6 Entre C e D Entre C e D Eu tenho um de 6 Vou colocar ele aqui no alto Porque eu já vi que tem outro C e D aqui também Que é um de 12 Tranquilo? Tem mais o que? Entre C e B Eu tenho 5 mais 5 Entre C e D Eu tenho 10 Opa! Entre C e D C e D Eu tenho 10 Tranquilo? C e D Eu tenho 10 Agora Entre B e D Eu tenho 9 Entre B e D Eu tenho 9 E entre B e D Eu tenho também 18 B e D 18 B e D 9 Acabou! Tá? Então eu já tenho aqui tudo montado Rabistei ali Cortei Para não me enrolar Então galera Vamos lá Aqui um é o dobro do outro Se 12 é o dobro de 6 Pega o maior e divido por 3 Pega o maior e divido por 3 Então aqui vai dar 1 de 4 Então apago E aqui ficou um resistor de 4 Coloco aqui Aqui 18 e 9 18 é o dobro de 9 Pega o maior e divide por 3 Se um é o dobro do outro Pega o maior e divide por 3 18 dividido por 3 Dá 6 Então vou apagar aqui E vou colocar um aqui agora De 6 Agora 6 está em série com 4 Ou seja, dá 10 Então ó Tudo isso daqui agora É substituído por um único resistor De 10 10 está em paralelo com 10 Como eles são iguais Pega o valor e divide pela quantidade 10 dividido por 2 Dá 5 Então tudo isso daqui É substituído por um único de 5 E agora 10 está em série com 5 Então a REC aqui É igual a 15 Resposta letra alfa Viu uma molezinha? Tranquilo? Vem comigo até o final Volta o vídeo Refaz Mas não perca Esta oportunidade De aprender esse visual Tá? Vem comigo Fique comigo até o final Lembre-se que vamos gabaritar A sua prova Porque eu estarei te ajudando E é até o final Da sua preparação Né? E lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti